Calma. Danação nessa campainha. Vem, Baina, vem pelo amor de Deus. Vem devagarzinho. Atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente nós vamos se apresentar. Na zoeira do repente nós vamos se apresentar. Ei, que pagode bomzinho, meu. Governanta minha amiga, só conhecia pelo fone. Muito prazer, Severina. Aqui quem fala é o Zon. E alô, alô, Severina, não esqueça o nosso nome. Vai, vai, vai. E atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente nós vamos se apresentar. Ei, que pagode bomzinho, meu. Esse é nosso cunhado, Mario Alberto de Alencaixo. Um médico bem famoso, um grande cirurgião plástico. Mas na minha opinião ele tem jeito é de... É de galã. Atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente nós vamos se apresentar. Sãozinha! Não! Eu não estou acreditando! Pai, meu amigo! Parabéns, meu amigo! E nossa irmã chegou agora. Sãozinha é o nome dela. Era gata burralheira, agora virou cinderela. E diz que gosta de ajudar, mas ninguém vê o dinheiro dela. E atenção, meu povo amigo, dê licença de cantar. Na zoeira do repente nós vamos se apresentar. E agora na sua casa é os Rony que vão entrar. Rony! Rony! É isso, papai! Rony Clayton! Eu chupo manga e como a casca da manga. Rony Wellington! Ai, vamos esquecer esse negócio de Rony. Pelo amor de Deus, eu só no Wellington, irmã! E Rony Falto! Vem fazer meu nome, irmãinha! Cadê a Patinha, nega? Não é nóis, irmãzinha. E eu sou santinha! Aê, nossa vóinha! Uma surpresa maravilhosa, vocês chegaram assim, de repente! Menino, não sabia que surpresa de rica era ter pobre batendo na porta, não. Eles são os irmãos da dona Sonsinha, é? Sim, são. Inclusive a porca da vó. Ô, velho, respeite vóinha, viu? O que que dá noção é essa? Essa aqui é solinha! Eles são mais bonitos que o telefone. Obrigado. Obrigado pela parte que nos toca, né, querida? Ô, velho, você não cumprimenta a família. Falta de educação, viu, pai? Desculpa. Chegou, tem que cumprimentar, legal. Falta minha. Aqui em cima. Vem comigo. Ó, o caminhão do leite! E o caminhão do lixo! O que é isso? O que é isso? Peitinho! Você viu, Mário Alberto? Como os meus irmãos são divertidos. Muito, muito. Pobre, sabe viver. É, mas vão bater nos pezinhos que eu limpei a casa hoje. Que legal, né? Olha, a família inteira veio, né? Que engraçado. Me diga, como é que vocês subiram até aqui? Pelo elevador foi massa. Ah, sei. Inclusive, viu, Cunha? Que elevador, sabe? Parece quarto de motel. Muito espelho. Peraí, pinguim. Fiz até 75 fotos. Fiz umas selfies de vovó. Metei um monte de filtro na cara dela. Ficou parecendo uma mina de 15 anos. Não. Eu perguntei como é que vocês vieram até aqui em cima sem ser avisados. Ai, tem um elevador. Eles têm que chegar aí. Deixa a posteira aberta o torrento. Oxi! Olha aqui o ligrão. Acho que é um imenso filme. É. O que é o mandolê? É um avatar, macho. Rapaz, que peso da moleste essas malas de vocês. Trouxeram até as pedras de lá, foi? Rapadona, né, menino? E vieram de mudança, foi? Seu Braguinha. O interfone da portaria, por acaso, está quebrado? Gostou da surpresa que eu fiz pro senhor, doutor? Sim. Receber visita da família é lindo, né? É lindo. Olha. Ah, vocês sabem de sonzinha. Eu vim dar um treino pra ela que eu sou personal, né? Me diz uma coisa, quem são vocês, assim? Somos nós. Somos os Ronis. Os irmões. Peraí. Eu sei quem são vocês. Sabe? Vocês são os três cabas safados que fizeram o meu pai sem suspense da portaria? Cabra, eu não sei não. Mas agora, safado, sem vergonha, é com nós. Opa, minha filha, tudo bem? Ah, então quer dizer que você é a filha do porteiro, né? Não tem quem diga, viu, bichinha? Só o ouro, só o meio. Você é um dos safados, é? Safado não, minha filha. Não é querendo me gambar. Mas eu sou um safado e meio. Ai, é porque quando me contaram, sabe? Não disseram assim que tem um rapaz tão forte, viril. Eu sou viril. Sarado. Ó, velho, aproveita, Cleis. Faz teu nome, meu irmão. Desse jeito é fazer um menino, bebê. O pau, velho! Pujadão! 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 Vai, Cleis! Poxa! Tira a mão da minha filha, seu fã lá da gaieta. Ai, pai, ainda bem que o senhor chegou. Sai daqui. A bichinha é inocente, viu? Inocente, inocente. Igual a Rita Cadillat. Passa pra casa. Carlinho! Pare com esse negócio de Zefa. Eu já disse pro senhor que Zefa morreu quando eu saí lá do Nordeste. O meu nome agora é Jennifer. Dois N's e um Y. Oh, meu Deus do céu. Agora eu fiquei confuso. Como é teu nome, Zefa? É Jennifer, cacete! Ah! Bem-vindos à nova moradia! Quebra fogo! Olha que coisa linda! Meu Deus do céu! Olha minha nossa senhora! Mas o que é isso? Jesus! Eu pensei que a piscina era maior, gente! Ai, mas tem um tanque lá atrás, ótimo! Lá atrás, né? Mas cadê os quartos? Aqui! Olha isso aqui! É um novo conceito! Que inclusive tem nome até francês! Ah, qual? Coutinete! Vixe! Ô, velho! Diga uma coisa! É assim mesmo, é? O banheiro, a cozinha, os quartos, tudo em cima um do outro! Um lounge de convivência permanente! Isso aqui é o verdadeiro cativeiro dos sonhos! Pelo amor de Deus, negão! Tem até coruja, ó! Com licença! Home sweet home! Lar doce lar! Ai, que maravilha! Estou sentindo esse cheirinho! É... Eu não peidei, não! É que deselegante, dona Santinha! Imagina, avó! Estou falando desse cheirinho, ó! Ai, cheirinho de subúrbio! O A é sempre mais puro desse lado de cá! Pobre! Sabe viver! Sabe! Queria saber mesmo onde é que tá a casa aqui! Pra mim, eu tô numa caverna! Capitão caverna aqui, um lugar aqui! Já tô com energia! É outra coisa! A casa é cheia de goteira! É isso, menina! Isso é ótimo! Imagina! Ai, eu gasto fortunas pra manter uma fonte lá em casa com água corrente! E você já tem aqui de graça? Ô, velho! Vem cá! Me diga uma coisa! Foi aqui que fizeram aquele filme do Stiti Lira! Aquele Ratatouille! Que olha! Rata aqui é todos os homens que tem! Que força! Vem, velho! Ô, meu amor! Bichinho em casa é ótimo! É sempre bom a gente ter um bichinho no lar! Não é, Jennifer? Amiga, fala pra eles que uma casa sem bicho é uma casa sem vida! Rapaz, agora eu vou dizer! Isso aqui não é bom pra voinha morar aqui, não! É verdade! Fico! Eu não vou me separar de vocês de jeito nenhum! Nossa, mas olha! Olha! O apigo de vocês pobres me comove! Ô, voinha, não é bom a senhora ficar aqui, não, voinha! É melhor a senhora ficar na casa do doutor mora... Entendeu? Ô, voinha, lá é melhor! É verdade! Lá? Eu vou, mas com a condição que vocês passam todo dia lá pra me pedir a bicha! Nós passamos, a gente faz esse sacrifício! Todo dia! Todo dia, voinha! É mesmo, voinha, realmente essa casa é uma casa boa pra rapazes solteiros! É verdade! Voinha, vem com a gente! Isso! Casa nova! Vida nova! Senhor, minha senhora, vou contar de antemão A história do Simão Ronde, três cabalas... A própria aula, bebê! Ô, velho! Faz meu nome! Eu quero que você faça meu nome! Amagoga então! Quebra, ó! Teri, zaga! Tá vendo, ó? Quebrou pra cá, virou... Espera aí, velho! Aqui no meio... Espera aí, Wellington! Tu vai me ensinar e tem que fazer essa rebolada toda, Leilão? Vai querer que eu te ensine ou não vai? Qual é o primeiro passo? Presta atenção! O primeiro! Já vai na forma de chegar na caixa de som, ó! Devagarzinho! O dedinho também já vai compondo, ó! Olha, ó! Aí vai daqui, ó! Teri, zaga! Teri, zaga! Teri, zaga! Teri, zaga! Teri, zaga, 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 zaga! Isso aí eu faço também, hein? Bora! Itami! Izaga! Itami! Itele! Izaga! Itami! Itami! Vai lá, batedeira, 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 batedeira! Vai na batedeira! Batedeira é quebrada! Entendeu? Não é assim que se dança não! Vô, velho! Eu vou dançar do mau jeito, viu? É o Michael Jackson bêbado, é? Deus do céu, vocês não sabem quem é que tá aqui Ai meu Deus, presta atenção, se liga Meu Deus Ele veio? É ele? Eu tô dizendo Excuse me, excuse me Clayson, você trouxe pra nossa casa Julião José? Trouxe? É ele mesmo, Julião José da novela Exatamente, Julião José ao seu dispor E aí, tudo fine Já que você tá aqui em casa, vá sentando Claro Fica à vontade Meu Deus do céu, mas achei interessante, né? Parece só novela em 3D Não é, velho Clayson, você sabe que você trouxe o maior... Galã de novela das 9 Não! Não! Você trouxe o maior preconceituoso das novelas das 9 O quê? O Elton, o Elton, o rapaz do Elton Eu quis dizer, foi isso mesmo Você sabe o que esse rapaz postou nas redes sociais? O que foi? É aquela que eu vou mostrar O quê? Aqui Eu não tô vendo isso Tá chocada, mano? Não, tá sem brilho, bota mais brilho Escuta sua conta Não, velho, dançar não, velho Pelo amor de Deus Eu não nasci pra isso Eu já tentei e tudo Até que eu queria, viu? Você queria pra quê? Eu queria pra poder ir pra balada Na baladinha as gatas gostam do cabo que dança, né? Eu não meti a dança, as gatas piram, né, velho? Mas eu não tava ensinando você? É, mas a sua dança não é pra gatas É pra gatas Muito prazer, Zefa Zefa? Santa É porque ela é muito religiosa, ela é apegada, entendeu? Ah, ok, ok Ah, você é santa? Ok Não 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 acredito Mas você Você é tu É aquele artista da novela das nove É, that's right A senhora gosta das minhas novelas, assiste? Não, assiste sempre do outro canal A idade, né? A idade dele Bom, tudo bem, no problem Isso não tem problema Mesmo porque o importante é o que o nosso kiss vai ser wonderful O quê? What the fuck? Você me respeite Alright Respeite meu corpo Yeah Respeite minhas regras Oh, yeah, 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 yeah Olha, quando a mulher diz não É não Não Jovem Espere Eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria Sim A Raima Não é no Nordeste Ai, não É no Norte Hum Ok Bom Vou dizer-te Que de repente eu estava olhando para a Nordestina errada Minha senhora Vou contar aqui em Timão A história do Simão Rony Pra escapar lá pro sertão Que querem fazer seu nome Por favor Essa luzinha mulher Chefe Tô com uma coisa aqui, amiga, que vai mudar a tua vida Sério? Papel do divórcio é... Um engraçado Calma, calma Calma, calma Tudo é falso dela E tu não falou que a encomenda era pra ela? Ela não tá nem sabendo, Zéfa Ih, Jennifer, cacete Minha amiga é creme rejuvenescedor Amiga, sensacional Rejuvenesce cinco anos em uma semana A pessoa usando o ano, ela volta a ser um bebê Tá falando de bebê por quê? Ouvi bebê Amiga, eu quero um fardo Um fardo, amiga? Você quer outro fardo além do seu marido? Ô, rapaz Calma Meu amor, por favor, vem cá Qual que é a sua solda, né? Bateu foi uma fome agora, viu? E bateu foi agora E mim tá batendo é todo dia, viu? Ontem mesmo bateu tão forte que hoje bem cedo eu quase nem me levanto Agora nem digo alguma coisa, a comida não tenho não Agora se você quiser que eu realize todos os seus desejos é comigo mesmo aqui, ó Vamo acabar a palhaçada? É o quê, Paitola? Tá todo mundo sabendo, menos eu Sabendo o quê, Paitola? Ficindo braguinha O quê? Sabendo o quê? O que é essa fome aí que ela tá sentindo? É fome de prenha Prenha? Prenha? Prenha, mulher buxuda com o menino Como é que ela vai estar grave se eu nunca nem beijei ela? Ah, mas de repente... De repente você é o tio, né? Peraí... Aqui é madeira, papai Eu desço a madeira Diz que isso é fake news, Jennifer Então, onde que tu tirou isso, Wellington? Da sua bolsa, Jennifer! Prova! Prova! Por que tu fez isso, cara? Prova! 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 Que loucaba com a minha vida? Eu tava me guardando satica! Porra! Nem masturbaçou, eu tava batendo voz, velho! Calma, irmão! Calma, 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 calma! Pai é quem cria! Caravão, se lascava, você é estudinho, menino. Isso aqui foi de uma amiga minha que deixou lá no banho lá de casa. Meu Deus do céu, mas o que é isso? Outra mulher caída nesta sala? Quem é essa? É a boinha. Ela tá com a mesma fraga da minha irmã. Socorro! Ai, estou me sentindo a perigo. Que mulher goida é essa? Mamãe, vamos jantar. O porco já está assado. Assassino! O quê? Você mandou matar ela. Quem foi que você mandou matar? O ente querido da nossa família. Você se transformou num fora da lei. Se seu pai estivesse vivo. Sãozinha! Olha ela ali, inversãozinha. A Sibirina disse que ela tava doidona. Uma casa infectada, uma mulher drogada e você envolvido no assassinato. Eu saque demais. Olha a porca. Porca? Solinha! Ainda por cima vão me servir uma porca viva? Sinceramente, Manoberto. Sinceramente. Mamãe, por favor, mamãe. Onde é que a senhora vai? Eu vou acionar o meu plano de saúde. Vou fazer um check-up geral. Até que essa poeira baixe. Não, mamãe, não vai. Mamãe, por favor, não vai. Eu não quero que a senhora vá. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mãe! A gente também não quer, vamos ter, vamos fazer também. A gente também não quer, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Fala, mamãe. Que malcriação. Não, não. Tá de castigo. Não, mãe. Senta ali. Não, mãe. Senta ali. De costas. Anda. Cabeça baixa. Anda. Você. Sexta. Imediatamente. Fique aí, seu feio. Feio, 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 feio. Ai, 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 ai. Aqui também tem um. Pronto. Agora. A casa é de vocês. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Inclusive aquele negócio, como é que chama? Repente. 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 Repente, é. Eu adorei o chum. Gostou? Eu adorei o chum. Minha senhora, vou cuidar meu irmão. A história dos irmãos Rône, três cabalas pro sertão. Que querem fazer o seu irmão. Ei, Marecaxa, já tá entrando no clima, né? Poxa, tá legal. Tá bacana, hein? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o nosso linguajar. Aprender a falar como um homão da peste. Presta atenção, velho. O primeiro passo é falar os nordestês. Falou os nordestês, as gatas piram. Já era. Eu vou ter que falar como vocês falam? Isso mesmo. Presta atenção. A primeira parte, você vai chegar pra sua mulher. Como é que você diz pra açãozinha? Meu amor, você tá linda. Um elogio. Como é que você faz o elogio pra sua mulher? Vamos lá. Eu vou fazer açãozinha, tá? Mara Berto. Sãozinha, meu amor. Você tá deslumbrante. É o quê, velho? Deslumbrante. 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 A mulher é doida do juiz. Tem que ser mais objetivo. Então, mostra como é que é. Olha aqui como é que é. O homão da peste é assim, ó. Presta atenção, velho. Vamos lá. Ixi, que nega ré arrumada, viu, papai? Olha aí, ó. Obrigada. Tu viu aí? Nega ré arrumada. A mulher já sabe que tá linda, que tá perfeita. Nega réia. Vai na boca. Vamos pra segunda. A segunda, se você quer chamar a sua mulher pra fazer uma noite de amor, como é que você diz na sua versão? Vamos lá. Maralberto. Sãozinho, meu amor. Te prepara. Nós vamos ter uma noite alucinante. É o quê, velho? Só mexendo com droga. Alucinante. Ô, velho. Mexendo com anunciante. Como é que você vai anunciar o nome da sua mulher? Alucinante. Anunciante. Abaciante. Tudo são substâncias químicas. Vamos pôr outra prova, velho. Presta atenção. Outra teste do homão da peste. Se você quer chamar seus amigos pra jogar bola, como é que você faz, negão? Aí é mole. Bora, rapaziada, bater uma. Bora, rapaziada, bater uma. Bater uma bolinha. O chá Fênix voltou, foi com tudo aí. Bater bolinha, não se complique, não, velho. Se eu me rai pro campo, é pra uma sauna. Ninguém bate rua com os amigos, não, velho. A gente bate a sozinho, peladozinha. Vamos lá. Como é que é que fala? Uma mão da peste fala. Presta atenção como é que é. E aí, bora rogar? Não bora, tô raio. Bora, eu não rouo. Eu rouo, tô raio. Eu rouo, tô raio. Não tô entendendo nada. Ô, velho, simples. Bora rogar, bora. Tu rai, eu rouo. Tu rai, não rai. Se tu não rai, não se mete. Se tu não vai rogar, só vai rogar nós dois, tu não se meta. Tá bom. Ô, velho, presta atenção. Prende, brother. É, sim. Vem cá, presta atenção. Vamos pra outra lição. Mais simples. Corpo humano. Pronto. O caba, o homem da peste, também tem que saber os corpos humanos. Bona. As partes do corpo humano. O que é isso aqui? Ridículo. Nariz. Errou. Venta. O que é isso aqui? Lábios. Errou. Bêncio. O que é isso aqui? Gó, gó. Quem não sabe o que você chama assim? Proeminência larinja. É vulgarmente conhecido como pomo de Adão. Ai, minha cabeça. Cabeça não, meu filho. Kengo. Kengo. Aqui é a muleira e aqui é o kengo. Bota o seu kengo que é kengo. Kengo. Vem cá, negão. Tu quer aprender. Essa é o mundo da peste, eu não quero, velho. Quero e vou. Que sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada, porque eu vou arrebentar. Olha aí, velho, gostei. Eu vou arrebentar. Sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada, porque eu vou arrebentar. Gostei da forma que você falou, mas não falou no nordestês. Como não? O mundo da peste não saiu. Repita aí, repita aí. Presta atenção. Quando Sãozinha chegar aqui ela vai ficar espantada. Por quê? Porque eu vou arrebentar. Pronto. Quando a nega ré chegar, ela vai ficar com o zé arregalado, porque eu vou mostrar o caba que eu sou. É zaga e tele. Viu? Isso tudo que você falou é o que eu disse? O horário não permite dizer mais. Olha o que eu vou dizer. É porque o nordestês tem dessas coisas. Mas tem coisa que ele encolhe, tem coisa que ele espicha. Tipo um... Hum, não entendi. Não entendi. Hum, é menino. Menino? É. Só que a gente foi diminuindo com o tempo, entendeu? Ei, não deixa isso aí não. Me salta. É o quê? Antigamente era menino. Menino. Depois virou menin. Depois virou menin. Depois virou hum. Entendeu? Eita, que bexiga. Eu já estou esquentando o meu queimbo com isso. Olha aí, velho. Falou, velho. Eu gostei. Acertei? Acertei. Então eu estou esquentando. Bora, menino. Ah, eu aprendeu, meu caralho. Eita, olha lá. Olha, Paulo, até que você não é tão burro não, viu, velho? Ô, já passa.